Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu espero e desejo que esteja tudo bem. Por aqui tá tudo bem, gente. Graças a Deus! Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, hoje eu vou limpar a casa, vou dar uma limpada boa nos móveis, vou lavar roupa e vou gravar tudo pra vocês. E olha, gente, como amanheceu o tempo por aqui. Nubrado, frio, um ventinho gelado. Mas então é isso, bora pro nosso vídeo, gente? Gente, olha que bonitinha essa pombinha. Tô gravando ela pra vocês verem como ela é mansinha. Bom, pessoal, olha pra vocês verem como que tá a situação da cozinha. A mesa ali, vocês viram, tem coisa pra tirar. Olha o fogão, tem que limpar. É, a pia, tem louça, tem prato, colher, tá? Uma baguncinha daquelas. Tem o que alhear essa chapa, tem uma baguncinha aí por cima pra tirar também. Mas antes de começar a lavar a louça ali, gente, vou ler aqui um pouquinho a brípia. Tô no livro de provérbios. Olha aí que versículo bonito. Então, gente, eu comecei a ir limpando o fogão. Eu tinha feito uma friturinha, então tava um pouquinho sujo. Venho limpando com uma buchinha, com uma esponjinha e detergente, passo em todo o fogão. Tirando toda a gordurinha, né, gente? Esse fogão é bem fácil de limpar. Eu gosto de limpar ele. Só limpar com uma buchinha e um paninho. Olha aí. Agora eu venho passando o paninho, tirando o excesso da espuminha que tinha ficado aí, né? Da espuma do detergente. E fica lindo. Agora chegou a hora de lavar essa montanha de louça, gente do céu. É bastante louça até, né? Comecei lavando os copos. E olha pra vocês verem como tá meio escurinho ainda lá fora. Por causa de tá nubrado, brusco, assim. Agora eu vou enxaguar os copos. Pra esses dias frio, essa torneira elétrica facilita bastante, ajuda bastante, gente. Agora, gente, eu vou arear essa chaleira. Coloco um pouquinho de água com sabão IP, sabe aquele sabão de barra? Faz bastante espuma e eu venho areando. Fica lindo, gente, o alumínio. Um brilho que só. Olha pra vocês verem. Não sei se vocês conseguem verem bem aí pela câmera, mas fica lindo. Olha, gente, o espelho. Prontinho, gente, lavei toda aquela louça. Agora é só secar a pia e deixar tudo bonitinho, né? Tirar todo o sabão da pia e louça pronta. Tão gratificante, né, gente? Vê uma pia limpinha, um fogão limpinho. Agora, gente, eu vou arrumar o nosso quarto. Olha pra vocês verem como tá friozinho. Três cobertas. Olha que senti falta de um colchoado essa noite. Aqui faz bastante frio, gente. Eu começo dobrando aí as cobertas. Cobertas dobradas. Agora, ajeitando os travesseiros aí pra esticar o lençol, pra vir arrumando a colcha. Gente, eu nem tiro a colcha. Eu puxo ela pros pés da cama. E fica assim, ó. Fica bem facinho. Outro dia, só esticar e tá pronto. Arrumando essa passadeira aí, essa mantinha. Que eu coloquei pra dar um charme, né? Agora chegou a hora dos travesseiros. Vários travesseiros e almofada. E deixa a cama tão aconchegante, né, pessoal? E olha ali, a gatinha tava comigo. Gente, esse fio que vocês estão vendo da Ring Light, como tá muito escuro, eu liguei ela pra ajudar um pouco. Mas mesmo assim, olha, tô com a luz acesa e a Ring Light ligada. Agora eu venho abrindo a casa, gente, pra trocar o ar, pra entrar um vento, né? Pra ventilar. Aí eu já tô tirando o pozinho dos móveis, pessoal. Limpando essa mesinha também, onde a gente coloca os nossos livros. Um pouco dos livros. Tirando o pozinho de tudo. Deixando bem limpinho. Agora é a vez de limpar o guarda-roupa. Gente, eu limpo com um pouquinho de luz transmóveis e álcool. Vou passando. Olha como fica bem brilhoso. Agora chegou a hora de limpar o chão, pessoal. Eu, ontem, gente, eu limpei bem limpinho o chão. Passei aspirador, passei pano. Então, hoje, eu venho limpando assim. Pra tirar só alguma sujeirinha, alguns cisquinhos, sabe? E daí eu gosto de colocar o pano assim na vassoura, pra eu vir varrendo. E já vou passando o pano também, porque não levanta poeira, não levanta pó, né, gente? Limpando tudo bem limpinho. Tirando o cisquinho, né? Pra deixar tudo limpinho, com um cheirinho. Coloquei um produtinho de cheirinho ali na água. Agora é a vez do quartinho, gente. Abri essa janela e tô limpando o chão. Gente, eu gravei ele tirando o pozinho dos móveis e tudo mais, mas... Não sei. Acho que eu esqueci de salvar. Sei lá, gente. Tô limpando o chão do mesmo jeito também, pessoal, da casa toda. Vou limpar assim. Agora vou limpar a sala. Comecei ajeitando aí essa mantinha com as almofadas. Já tinha aberto a janela. Gente, vou batendo o pano assim pra tirar os cisquinhos, os pelinhos de gato, sabe? Hoje não era dia de limpar o sofá, então eu faço assim. E aí venho limpando o chão. Gente, eu mostrei... Eu gravei o limpando a estante também, mas não sei onde foi parar. Agora é a vez de limpar o banheiro. Coloco um produtinho de limpeza aí no vaso. E esfrego. Limpo assim, gente, pra ficar cheirosinho e limpinho, né? Limpando a pinha também do banheiro. Agora é a vez do chão, gente. Esse chão escuro aí, olha. Mas não é tão difícil de limpar. Agora chegou a vez da cozinha. Tô limpando aí os móveis, o armário, gente. Passando um paninho pra tirar os dedos, sujeira, né? Que vai ficando. Olha aí, limpando bem limpinho. Esses dias, tava sem chover pra cá, então tinha um tantinho bom de poeira, gente. Vou limpar também esse do cooktop, né? E a pia também. Limpei a geladeira, limpei a mesa, gente. Mas não gravei. Senão o vídeo fica muito longo e cansativo aí pra vocês, né? Vendo fazer essas coisas assim. As mesmas coisas quase. Mas aí tô limpando. Depois eu venho com um paninho seco, gente. Passando, tipo, dando lustro assim. Pra deixar mais brilhantinho. Olha ele aí. Agora, gente, eu vou limpar essa parede. Peguei um paninho aí. Coloquei um detergente e vou limpar essa parede. Da pia aí, do cooktop. Uma vez por semana eu gosto de limpar, sabe? Pra não deixar acumular sujeira. E o pano tava me dando um baile. Não tava parando na vassoura. Mas aí é isso. Eu vou limpando assim. Passando o pano. E fica bem bonitinho. Bem brilhento. E tira a gordura também, né? Que cozinha uma coisa que pega bastante gordura, né, gente? E pra fazer a limpeza dessa parede, pessoal. Eu coloquei nesse paninho um pouquinho de detergente. Porque como essa parede fica fia, fogão. Então, o detergente é ótimo pra tirar a gordura, né? Limpando o piso da cozinha. Pra mim, um dos que mais suja da parte da casa é a cozinha. É o piso da cozinha e do banheiro, gente. Aqui em casa é esses que faz mais sujeirinha. Mas nada com a boa limpezinha. A manutenção todo dia, né? Mantém limpo. E, gente, pensa num frio. Só que a gente tá limpando a casa. A casa aquece, né? Esquenta. Mas tava gelado só de meia e croques. Pra gente conseguir ficar quentinho. Gente, casa toda limpinha. Toda cheirosa. Vou mostrar pra vocês. Olha o brilho desse guarda-roupa. Limpíssimo, gente. Tá tudo cheirosinho. Tão limpo. Tão gostoso. Tão agradável, né? Olha o chão brilhando. Tudo organizadinho pra a gente passar o dia com tudo arrumadinho, né? Banheiro também. Olha esse chão, gente. Tá cheirosinho. Tá tudo limpinho, arrumadinho, prontinho pro dia. Olha o brilho do chão, galera. Esse quartinho também, gente. Tirei pó de tudo. Essa mantinha aí, gente, é pra gatinha. Que gosta de dormir. Ainda mais que tá mais friozinho. Deixo aí, fica mais quentinha pra ela. Olha o tapetinho. Coloquei o tapetinho também de crochê. Aí tem um gato dormindo na janela. Essa é outra gatinha. Essa não gosta muito de dormir lá na caminha. Guarda-roupa também tá limpinho. A sala também, tudo ok, gente. Tudo limpinho, cheiroso. Com uma sensação tão boa e agradável, né? Pra gente ficar dentro da nossa casinha. Só curtindo agora, né, gente? Olha aí a cozinha. Que sensação de paz. Dá gosto da gente olhar, né? Tudo arrumadinho. Vocês gostam também? Eu amo, gente. É tão satisfatório, né? A gente limpar. A gente deixar tudo arrumado. Fica tudo tão gostoso, né? Só agradecer a Deus, né, gente? Pela coragem, pelo ânimo, pela disposição de cuidar do nosso lar. Com muito amor e carinho, né? Com gratidão a Deus por tudo que ele nos deu, né, gente? Coração, só alegria, né? Então, é isso, gente. Olha aí, tudo arrumadinho. Como vocês podem ver, o fogão aí também, olha. Mostrei pra vocês eu limpando, né? Tudo limpíssimo. Agora, gente, eu vou colocar um pouco da roupa no varal aí fora. Tá meio brusco, mas não tá garoando e não tem previsão. Deixa eu ver. Então, tem um ventinho, aí já ajuda a secar, né? Um pouco. E olha, gente, a gatinha me acompanhando. Vocês podem ver, ela tá por toda parte. Esse é um pouco das roupas. Ainda ficou mais duas maquinadas, mais ou menos, pra lavar. Olha a gata aí, pessoal, passeando. Lá e pra cá, enquanto eu coloco a roupa no varal. Continua do meu lado. O bichinho é tão companheiro, né? E hoje não era tão pouca a roupa, gente. Era um tanto bom até. Mas a gente vai lavando aos poucos. Vocês viram que eu coloquei uma brusa aí? Maior? Porque, gente, aqui fora não tem condição de ficar só com uma brusinha fina. Porque o vento é muito gelado, sabe? Muito frio. Então, pra não fazer mal, certo? É se agasalhar bem, né? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que eu tenha inspirado vocês aí a cuidar da casinha de vocês. Com muito amor, carinho e gratidão. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.